Bora jogar mais uma partidinha aqui, bora pegar esses caras aí. Cadê os caras? Acho que eu previ exatamente como aconteceu a mesma partida dos caras ali. O cara mata o Nuspao. Ali não tem ninguém, pai. Tem gente lá atrás, tem gente lá atrás dos 5. Atrás? Atrás onde? É... Atrás, pô. Atrás de mim? Lá no... Em cima do outro também. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pega, pega dormitório, não é melhor? Não sei. Deixa ele estretar aí, deixa ele estretar. Não, não vai não, não vai não, não. Retorna, retorna. Tem um cara tirando aqui. Eu já tô lascado aqui. Tô cercado, já. Tem um na pedra ali, ó. Vocês não conseguem vir pra cá? Eu faço miasma. Não tem miasma. Não, não dá. Tem um, os caras estão encostando na parede, ó. Aí, ó. Eles entraram aí pra dentro, viu? Eles entraram aí. Pela quebradura aí. Se vocês quiser passar pra cá, dá pra vocês fugir pra cá. Não dá. Não dá. Tem um cara que tirou o inimigo pelas costas. Eu dei uns tirão neles lá, mas eles tá ruinszinhos, esses que chegou aí agora. Esses que chegou aí agora tá ruinszinhos. Quer que eu vou aí pra gente reagir pra cá? Não, fica com tudo pra mim. Acho que não dá certo tu passar não. Eu quase morri em costas ali, o Broly que invadiu ali. O cara nem me dá. Posso tentar pegar eles de cima do morro aqui, talvez. De cima da... Não faz. Não tem, não sabe. O cara deve estar de bala boa, porque mal arrancou o dano do meu colega. Os peladinhos tá tudo aí, velho. Ah, tem mais cara vindo lá do morro, lá em cima, lá agora. Vixe, é sério? É, sério, sério. Ah, nossa. Ela tá atravessando a rua. Peguei um aqui, ó. Ficou bem miado. Tá aí na sua frente, Madimbo. Cuidado. Deve estar se curando aí no vermelhinho. Tem mais um amigo dele, viu, pra trás aí, eu acho. Sim, eu vi. Cadê? Tá na pedra? Tá só aqui, ó. Pera aí, vou tentar pegar ele daqui. Derrubou. Parra a granada, parra a granada. Deixa a granada lá, miamiada. Ali, ó. Ali, ó. Exatamente ali, ó. Tá no ar. Tá no ar. Não, não, não. Chega! Ferra a merda! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai rápido, vai rápido. Vai rápido, tá vindo mais gente. Tá full, tá full sim com o maluco ali. Quem é que tu matou? Fui ou? Eu matei, eu matei, eu matei. Cara, o meu derrubou back. Nossa, velho. Vamos reagrupar aqui, ó. Falta um desse time. É, falta um desse time. É, porque ele correu lá pra lá, né? Eu vi lá e porra. Falta um desse time aí, é. Quase que ele me matou aqui. Ele tá aqui perto de mim. Tá ruxando. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá com arma boa, viu? Cuidado. Derrubei um, derrubei um. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de... Eu preciso de alguém, não é já nem. Só isso. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, pô. Vem cá, vem cá, vem cá. É, me acertou na granada, merda. Ah, que mentira, velho. Tem um caído aqui, ó. Tem um lá do morro atirando. Deve ser o último daqueles caras lá. Nossa. Dá pra te curar aí? Talvez, talvez. Também dá. Dá, dá, dá. Cuidado com o do morro, cuidado com o do morro. Tô lento, tô lento, tô lento. Calma. Eu também. Beleza, recuperei a velocidade. É, vamos... Cuidado aí, Broly, cuidado aí. Tem mais um cara do morro. Consegui finalizar o cara lá? Não consegui não, né? É, tem um full 5 lá. Tem um full 5 lá, ó. Acertei um pouco nele. É, ele me derrubou no delay, miserável. Tem um cara do... O negrado nem chega lá. Cuidado que tem um cara do morro, viu? É, é verdade. Esse cara do morro, eu não sei de onde que ele tá, mano. Tem um cara caído aí no cantinho, acho que ele não morreu ainda. Não, ele tá bem do meu lado no cantinho. Tá debaixo do Broly, ali. Broga, velho. Cuidado, cuidado. Eu acho que ele saiu de lá, velho. Nossa, caiu pra granada esses vagabundos, velho. Esse cara tá com bala muito boa, cara. O arma dele tá ultra mega. Ai, não. Olha o gás, olha o gás. É o cara do morro. Já é. O do morro já era. E aqui? Falta só esse daí. Tem um full 5 aí, nesse predinho aí. Pode ter saído já, viu? Cuidado. É, eu não sei pra onde ele foi. Ele pode estar pegando um morro nessa altura do campeonato. A gente pode tentar ruxar ele lá, mas não... Eu não aconselho muito, não, velho. Ele tá muito forte. Tá acabando os recursos daqui, ó. Não, broly. Não, broly. Sério, broly. Será que ele tentou curar o amigo dele? Não, broly. Não faço ideia. Sutei passos. Ah, é o mercenário. Parou. Será que ele tá aqui embaixo ainda, se rastejando? Eu acho que tem um cara... É, tinha um cara aqui embaixo que eu derrubei aqui, ó. Mas não sei se ele tá rastejando, tá parado. Esse cara saiu de lá, será? É, o cara sabe que eu tô aqui, como é assim? O cara acertou bem na minha cara aqui, ó. Tá do lado de lá, ele tá do lado de lá. Ele atirou em mim por trás da geladeira, zé. Qual a geladeira? Eu tava ainda. Qual a geladeira? No mesmo lugar lá? Eu tava nessa geladeira abicinha, e ele tava lá. Ele tá naquele segundo... Ele me acertou também, ele me acertou também. Como eu não sei, velho. Como assim? Esse cara tá chutado, então. Acabou com o meu colete, já zerou, já era. Broly, tô quase indo pegar aquele focinho que eu matei primeiro lá. O que você acha da gente sair fora daqui? É. Fiquei sem colete. Eu sei que a mira dele foi lá em mim, lá atrás da geladeira, porra. Aquele cara, miserável. Ele destruiu o meu colete, doido. Tá me acertando. Tá me acertando. Eu não tô vendo o cara do colete cinto aqui, sumiu. Ele morreu um colete na pastinha da pedra ali, doido. Não, não, calma, calma. Cuidado que o cara tá no... Parece que o cara tá no canteiro, viu? Ainda tira aí, empurrado da geladeira. Não tô vendo não, sumiu. Parece que pegou o dano em tua ainda. Me acertou aqui, ó. Aí eu tô sem cura, eu vou morrer. Sem cura e sem colete, velho. Não achei o loot, não. O loot sumiu aqui. Tem um cara ali morto ali, onde o cara me derrubou, tá ligado? Eu não tô achando ninguém morto aqui, não. Pra mim, eu tinha matado um cara aqui, ó. Eu vou te drapar uma segura aqui também. Posso te drapar mais uma. Vem cá, vem cá. Pra recuar, pra não estar sem recurso mesmo. Pra mim, eu tinha matado um ali, né? Matei um cara lá no morro também. Tá rodando em cima do morro aí, o cara... O cara já saiu de lá já, viu? Eu acho que ele deve estar atelando esse vagabundo. Não é possível. Eu acho que deu um tirão de M4 lá atrás ainda. Eu acho que só tem... Eu acho que só tem mais um cara. É, ele me acertou, eu acho, talvez. Calma aí, eu vou dropar aqui, ó. Aí tu roda primeiro e cida aí, depois o outro. Tomei esses tirinho do bot aqui, super fome. E eu tô com pouca vida. Vamos ter que... É, realmente cair fora mesmo. Eu não tenho mais equipamento de cura pra trocar contigo com os caras, não. Mas é só falta... Eu acho que falta só mais um, só... A gente podia tentar pegar ele lá. Vamos embora. Vamos dar uma volta por trás. Ah, ele já vira ali, ó. Ele ali, ó. Passou ali, passou ali. Tá ali, ó. Tá correndo ali, ó. Tré daquela pedra ali agora. Exatamente ali, ó. Tá tirando pra cá. Correu, correu. Tô continuando correndo. Tá correndo pra direita. Tá indo do seu lado aí, Madmo. Do seu lado ele tá indo. Vem, Broly, vamo. Vou arriscar. Boa. Moda foca. Nossa, eu peguei ele por um detalhe que eu vi ele passando ali. Agora dá pra gente lotear lá... Os corpos. É. Pega um M4 pra tu aí, Broly. Um... Um... Um negocinho que tem me salvado na hora lá. Valeu. Thank you. Thank you very much. Eu acho que esses caras pegaram o Luth. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Olha a minha vida. Só um pouquinho. Eu acho que eles pegaram o Luth. Aqui sumiu tudo, viu? É, o cara tava com duas M4 aqui. Mas ainda tem uns caras lá de Facility ainda, tá ligado? Tinha um deitado aqui, ó. Cadê ele? Não sei o que eu acho. Facility não. É de admin. É... Tem um deitado aqui, ó. Mas tá lá. Tem um tiroteio lá e os caras também tavam equipados lá, viu? Então pega aqui. Eu vou te passar a arma aqui, que eu acho que deve ser do cara que tu matou lá. Cadê tu mesmo? Ah, tá ali. Aqui eu tinha um cara aqui que eu matei, mas ele não tava bem não, coitado. Ô, Broly. Tu... Tu conseguiu lutear o cara lá que tu... Matou ali, me salvou ali na hora. O bagulho tá sem áudio, né? Pega aqui, Yamazaki. Acho que esse aqui é M4 lá que era pra setor. Não, tem um que eu matei aqui, ó. Ah, não. Ele acho que se ergueu. Ele sumiu, ó. Tinha derrubado um aqui, tá vendo? Ué. Não faz sentido, não. Ele tinha derrubado um aqui, mas acho que ele correu. Ele pode ter morrido aqui atrás, porque teve uma trocação de tiros. É, tinha um corpo, um cara rastejando. Aqui, ó. Aqui os lutes aqui, ó. Aqui os lutes aqui, ó. O Malbo. Aqui os lutes aqui, aqui os lutes aqui. Ele deve ter rastejado pra cá, então. Não, aqui tem outra trocação de tiros. Oxe, eu não tinha visto isso aí, não. Não tem nada, só tem uma shot, ganho só. Vou pegar tudo que der aqui, então. Não é R17 aqui, ó. Tá mais ou menos. Mano, eu vou falar o tempo todo pro Alpine, que é o mendigo. Pô, dessa igual fui eu, mano. Eu ia dizer. Mano, eu peguei. Pega aqui, Yamazaki. Ah, então tá bom. Não, pode ficar, pode ficar. Eu tô de boa. Não, não. Ou então pega isso aqui, então. Tem um bagulho útil pra tu, ó. Pega aqui, ó. Ah, eu tô com duas armas. Bom, eu posso soltar... Solta. Pega isso aqui, ó. É um amplificador de áudio com alho. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Vou dar a ver se ela tá. Aqui é o seguinte, ó. Teve um... Teve um... Um tiroteio pra cá, ó. Ah, vai. Tinha uns caras bem equipados aqui também, tá ligado? É, tava mó treta. Sinceramente, sim. Uma treta do caramba que tava aí, né? Eu consegui apanhar o meu... Teve o pin também que tu matou, isso no lado do morro, né? Eu fui lá no morro. Eu matarei. Teve um no morro. É, tá certo. É isso mesmo. Martinho, onde que vem o cara aqui que o... O menino matou? Qual do morro? Não tô esperando. Vocês estão fazendo uma confusão, mano. Eu não tenho entendido. Não, tinha um no morro lá e eu já lotei ele. Tava aqui, ó. Que tava atirando a gente de lá. Que é o último, né? Do primeiro time. Entendeu? Não, tá aqui uma bota de silêncio. Alguém leva, se quiser. É player? É bot. 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 É bot, é bot. O cara rapou o risco também do... Do cara aqui. Ó, vocês deixaram aqui uma... Temos de aquela nova. O MP. É sério? É, ela tá branca. Ela tá uma. Tá aqui uma branca. É branca, eu vi. Ah, depois... Ah, cara, não. Eu tô cheio de bagulete aqui. Cara, eu sou burro. Eu dropei. Eu dropei o capo pacete. Eu sei o capo pacete agora. Conheci de colete 5. Vambora, vambora. Tá bom, né? Eu acho que morreu um cara pra cá também, bro. Aqui, um loot aqui. Achou? Tá bem malzinho. E aquele que você matou... E aquele que você matou aqui, ó. Que eu tinha dado uns tirão nele. O cara pegou, será? Hum, roubaram. 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 Mas eu roubei a arma antes disso. Vamos extrair a mão. Vamos extrair. Na última. Aqui, ó. Bora. Cara, eu vou dar uma caçada aqui. Que eu acho que deve ter mais coisas aqui. 3 minutos, viu? Não dá tempo de caçar muito, não. Não, eu tô cheio de luto. Bora, mas é, bora. Cara, eu peguei uma bota nível 3 de 10%. Nem tinha visto. Homem de Ibu, tu tens tempo de ir buscar a arma, mano. Pegar a arma e levar a arma. Não, não, quero não. É, a MP5, quero não. Bora, vambora. Não é MP5, mano. Ela é baratinha. Não é MP5. É, a UMP, né? A UMP. Ela é baratinha. A UMP é barata. Ela tá barata agora. Tá saindo no mapa, em todos os lugares. Você pegou lá a máscara de elo com o amplificador? Eu não fui lá. Foi o Vegeta, não. Eu peguei. Eu peguei. O cara pode ter escudido um loot aí dos amigos dele também. O cara tava fugindo, sei lá. Mas não tem mais os bots de headquarters? Agora que eu vi. Não tem mais os bots de headquarters? Não, mano. Não, eu também fui numa partida à procura e já não havia. Foi... Mas já antes de ontem. Acho que foi evento, não. Acho que foi evento. Eu fiquei... Mas sempre dava uma pica, mano. Pode ser. Que? Não é essa pica que tu estás a pensar, mano. Tu dizes dar uma pica no meio. Parece que eu vi alguém ali. Parece que eu vi alguém ali. Parece que eu vi alguém ali. Tô chegando. Dá mais... Dá mais ênfase ao jogo, estás a ver? Se tinha alguém na direita aí. Dá mais ênfase ao jogo. Pô, mas colete sempre tá pegando porra, né, mano, velho? Torna-se chato, mano. Estás a ver? Torna-se chato. Se tu não tivesse o que fazer no jogo, mano. Ah, é verdade. Ter um objetivo era melhor. É, mano. Mas assim, não. Imagina. Fiquei ali. Já não tens players. Dá-te goze, mano. De matar os bots. Há lá um bot que pode vir com uma M4 ou uma arma aqui ou... Ou um atributo qualquer. Isso é fixe, mano. É por isso que eu estava a dizer. Pai, chegando. Cheguei. Sei como que a gente sobreviveu a essa partida aqui, mas sobrevivemos. É, bota lá. Olha os caras aqui também. Valeu.